Mais de 40 funcionários da Portugal Telecom em Beja sofreram ontem intoxicações. 17 pessoas foram assistidas no hospital. Na origem da intoxicação está um produto tóxico usado devido a uma praga de parasitas que afeta o edifício há mais de um mês. O caos voltou a instalar-se esta segunda-feira à tarde no edifício da Portugal Telecom em Beja. Quatro dezenas de funcionários da empresa sofreram intoxicações e tiveram que ser transportados para o hospital da cidade. A situação não é nova, já que no passado sábado outros 17 funcionários da PT de Beja sofreram o mesmo tipo de intoxicação e também tiveram que ser assistidos. Estamos a falar de pesticidas de uma empresa que a PT contratou para fazer esta desinfestação. Portanto, é um pesticida próprio para aquela praga. O químico espalhou-se pelas condutas de ar-condicionado do prédio e afetou principalmente o segundo e terceiro piso. Mais de uma dezena de ambulâncias de seis corporações do distrito, perto de 30 bombeiros e o INEM, prestaram socorro às vítimas que foram assistidas no local e transportadas para o hospital de Beja. Entraram aqui de tarde no serviço de urgência 40 pessoas com sintomas de intoxicação de produto tóxico em que tinham sintomas de tonturas, vómitos, náuseas, ardor na garganta, mal-estar, sensação de mal-estar, para o qual foram tratadas. Algumas estão a fazer oxigênio-terápia e outras fizeram medicação terapêutica e estão a aguardar numa sala de observações no sentido do seu quadro clínico melhorar e, com isso, progressarem às suas casas. Rapidamente, os funcionários da PT se aperceberam que algo estranho se passava. Senti uma irritação aqui nesta zona, na garganta e um mal-estar na cabeça, foi o que senti, hoje e no sábado. Tonturas, mal-estar, mal-disposição, com vontade de vomitar, dores de cabeça, dores no corpo, a garganta inflamada e o nariz também. Por causa desta intoxicação, o edifício da PT de Beja foi totalmente evacuado e vai permanecer encerrado para averiguações. Foi aqui nas urgências do Hospital de Beja que deram entrada os 40 funcionários da Portugal Telecom, alvo de intoxicação nesta segunda-feira. Após terem sido observados pelos médicos e por não apresentarem um quadro clínico de gravidade, foram progressivamente tendo alta. Com a imagem de Hugo Rainho, Nelson Medeiros, CMTV.